O que é isso? O que é isso? Doeu, ardeu, enriqueceu Todo o meu peito logo enagreceu Falta de ti e de nós A chama não se apagou Nem falei Olhaste, continuei Senti que sentes também Para bem de nós dois Por fora te odeio Ai ai Por dentro te amo Ai ai Tirando-te a roupa Loco em ti Por fora te odeio Ai ai Por dentro te amo Ai ai Tirando-te a roupa Loco em ti Parei, olhei, não perdoei Quando te vi mudar Com outro alguém Para ter saudade em mim Um beijo que era só meu Doeu, ardeu, enriqueceu Todo o meu peito logo enagreceu Falta de ti e de nós A chama não se apagou A chama não se apagou Nem falei Olhaste, continuei Senti que sentes também Para bem de nós dois Por fora te odeio Por fora te odeio Ai ai Por dentro te amo Ai ai Tirando-te a roupa Loco em ti Por fora te odeio Ai ai Por dentro te amo Ai ai Tirando-te a roupa Loco em ti Por fora te odeio Ai ai Por dentro te amo Ai ai Tirando-te a roupa Loco em ti Por fora te odeio Ai ai Por dentro te amo Ai ai Tirando-te a roupa Loco em ti Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.